Bom dia! Feliz sábado! Está começando mais um Jardim de Notícias. Aqui você fica bem informado com todas as notícias da sua igreja. Uma celebração espiritual de pequenos grupos acontecerá aqui na igreja no dia 29 de agosto, às 3 horas. Compareça e traga visitas. Agora, o nosso diretor de Lar e Família tem um recado muito especial para você. Bom dia, pessoal! O departamento de Lar e Família escolheu a cantina Montanari, na Boca do Rio, para a gente comemorar o Dia dos Namorados. Será um jantar romântico e o ônibus vai sair daqui da porta da igreja às 19 horas do dia 13, no próximo sábado. Maiores informações, procure qualquer pessoa da equipe de Lar e Família. E você que pretende ir para o encontro de casais, se ligue, porque das 28 vagas, 16 já foram preenchidas. Nós aguardamos a sua inscrição para continuar o nosso trabalho. Obrigado e até a próxima! E aí, ficou interessado? Procure o departamento de Lar e Família e inscreva-se! Hoje, não haverá ensaio do Coral Team, pois haverá a classe bíblica do Clube de Desbravadores. Seja pontual e esteja aqui às 3 horas, com o seu material. O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Várias organizações aproveitam a data para falar dos cuidados que precisamos ter com o meio em que vivemos. O Clube de Aventureiros Protetores da Natureza não poderia ficar de fora dessa movimentação. E por isso, fizemos esse recado especial para você. Afinal, são 7 bilhões de habitantes em um único planeta. Consuma com cuidado. Assista ao vídeo e lembre-se, o nosso planeta está em nossas mãos. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas. Para construir um lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. O Departamento de Vídeo e Saúde agradece a todos que compareceram na mini semana de oração. Só que não para por aí. Você que tem interesse em manter um estilo de vida saudável, procure a liderança de Vídeo e Saúde daqui da Igreja de Jardim Cruzeiro para se inscrever no curso de Culinária Vegetariana. Não perca essa chance. E hoje à tarde acontecerá o nosso JA com o tema Jesus vs. Tecnologia. A programação acontecerá às 16h aqui na Igreja de Jardim Cruzeiro. Teremos brinde, concurso bíblico. Você é o nosso principal convidado. Não perca. E amanhã o Grupo Elas estará promovendo uma noite de louvor bastante especial. Acontecerá às 19h aqui na Igreja de Jardim Cruzeiro. Você é o nosso convidado. Venha e traga visitas para ajude-se a louvar o nosso Deus. No dia 4 de julho acontecerá uma grande hora social realizada pelos pequenos grupos. Lá terá a bará, salada de frutas e muitas outras delícias. Não perca tempo. Hoje terminamos de ler mais um livro da Bíblia nos revivados por sua palavra. O capítulo de hoje é Hebreus 13. Não perca tempo e aproxime-se mais de Deus. E se você quer seu anúncio aqui nos nossos vídeos ou nas nossas redes sociais, envie seu anúncio para o nosso e-mail. Como muitos de vocês já sabem, nossa Igreja de Jardim Cruzeiro está conectada nas redes sociais. Nos sigam no Instagram, no Facebook e no Twitter. E também revejam todos os nossos vídeos lá no nosso canal no YouTube. IASD Jardim Cruzeiro. Vocês estão vendo esses meninos bonitos com essa camisa? Essa é a nossa cara. É a juventude do seu departamento de comunicação. E queremos agradecer a toda a Igreja que orou e que ora por nosso trabalho, por nosso departamento. Pedimos a vocês que continuem orando. Queremos também agradecer a cada membro de equipe que se dedica, seu tempo, dons e talentos para o serviço do Senhor. Pedimos à Igreja que continue orando para que possamos continuar fazendo esse trabalho ainda melhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aqui termina mais um Jardim de Notícias. E aqui termina mais um Jardim de Notícias.